Campeões, tudo certo com vocês? Então, demorou um tempinho pra postar aqui, então vou postar pra vocês, vou começar aqui, galera, com um conteúdo que, galera, vai mudar a vida de muita gente aqui, tá? Então, assim, é um conteúdo muito top, é uma estratégia top, top mesmo, tá? Que eu vou estar passando pra vocês agora, tá bom? Primeiramente, você que não é inscrito no nosso link, nosso grupo free, tá? Tô deixando o link aqui embaixo também, tá? Aproveita, já se inscreve no canal, tem muita coisa boa aqui, tá? Então, vamos pro vídeo, tá? Vamos pro vídeo. Galera, olha só, antes de qualquer coisa, vocês sabem, é um ritual meu aqui, sempre mostrar os ganhos e perdas, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, ganhos e perdas, últimas 24 horas, tá? 680 nas últimas 24 horas e nas últimas 48 horas, 1599 nas últimas 24 horas, tá? Um lucro bem bacana, bem interessante, tá? E vamos ao vídeo, galera. Galera, eu queria mostrar pra vocês um negócio que, galera, é sério, é muito, muito, muito fera mesmo. Então, vamos lá, olha só. Prestem bastante atenção nisso aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É uma estratégia, galera, que você vai precisar, primeiramente, do site de análise, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui os 3 passos que você tem que seguir, tá? Os 3 passos que você precisa necessariamente seguir, tá? Pra essa estratégia dar certo pra você, tá? Primeiramente, galera, você vai nessa aba aqui, ó. Peraí, deixa só eu colocar aqui pra baixo. Aqui. Olha só, você vai nessa aba aqui, ó, tá vendo? Que eu acabei de grifar aqui. Você vai lá, tá? Clica. E você vai nessa opção aqui, ó, em multi horários, tá? Essa opção aqui, multi horários. Ok? Foi lá, você clica nela, vai aparecer as opções aqui, são várias opções, tá? Que aparecem. Você vai filtrar por over 2,5. Tá? Over, tá? Over 2,5. Você vai filtrar por isso. Clicou. Over 2,5. Automaticamente, o site já vai selecionar em verde pra você todos os resultados que saíram mais de 2,5 na partida, tá? Ele já seleciona pra você. Tá, Edu, mas e aí? Qual que é a análise que tem que ser feita? Galera, é uma análise muito, muito simples, tá? Prestem atenção nesse aqui, ó, que já tá no padrão. Olha só, esse aqui, ó. Exatamente aqui, ó, que já tá no padrão, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é ao vivo, tá? Tô mostrando pra vocês ao vivo aqui. E olha só, o negócio é basicamente o seguinte. Qual que é o passo número 1 pra você fazer sua análise, tá? Você tem que verificar over 2,5 isolados, tá? Como assim over 2,5 isolado? Você vai pegar um resultado que tenha saído mais de 2,5 na partida e o resultado posterior dele, ou seja, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar que tenha saído esse 2x1 aqui, ó, bem aqui, 2x1, e o resultado do jogo que posterior a esse jogo aqui não tenha saído o over 2,5. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ó, esse que eu marquei agora aqui, ó. Pera aí. Esse aqui, ó, que eu marquei, tá? Que tá em quadradinho preto ali. Tá? O jogo seguinte dele foi 0x0. Tá vendo lá, ó? Saiu 0x0. Então, ele pode ser considerado um over 2,5 isolado, tá? Então, o primeiro passo é você guardar quatro ou cinco rodadas pra entrar depois. Então, olha só. O primeiro seria esse over 2,5. O outro aqui. Pode ver que todos esses, o seguinte não é 2,5, tá? Esse daqui e esse daqui. São quatro. Então, tá no padrão, tá? quatro rodadas de over 2,5 isolado, tá? Que não saiu o over 2,5 em seguida, tá? Você vai esperar exatamente isso. Então, segundo essa aqui, a tendência é que o próximo horário aqui, ó, exatamente esse que eu marquei o x aqui, o 13, saia um over 2,5. Pode ser que não saia, tá? Mas olha só pra você ver, acabou de sair. Não tem edição nenhuma, tá? Eu só tô mostrando pra você que é um padrão extremamente seguro, tá? É o padrão que eu costumo usar, tá? Pra fazer as minhas entradas em over 2,5. Tá? Tá vendo aqui, ó? 2,5. Aí você fala, ah, mas quais são os padrões exatamente? Tem que entrar aleatório? Não. Olha só. Por isso que eu fiz aqui um bloco de nota pra você. Olha só, galera. Esse padrão é o padrão campeão, tá? Focus 8.0, tá? Então, olha só. Os três passos que você tem que seguir. Você tem que aguardar o padrão, que é aquele lá 4 ou 5 rodadas que eu mostrei pra vocês, tá bom? Tem que observar os times ou seleções. Como assim observar os times ou seleções, tá? Galera, não pode ser qualquer jogo, tá? Não pode ser qualquer jogo. Vou mostrar aqui pra vocês, inclusive. Olha só. Aqui. O jogo que saiu esse over 2,5 aqui, por exemplo, foi 2x2. Cadê? Não. Cadê? É, foi esse aqui mesmo. Foi esse 2x2 aqui, tá? Foi Brasil e Portugal, tá? Porque dá pra ver aqui, ó. Se você der um zoom, ó, vai aparecer, ó. Brasil e Portugal. É qualquer jogo? Não, porque o Brasil geralmente faz bastante gols e o Portugal também, tá? Então, por que que eu falo pra você observar os times ou seleções, tá? Tem que necessariamente serem times e seleções com uma certa, digamos assim, predominância no futebol, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que seja a Copa do Mundo. Você vai ter que verificar, por exemplo, Dinamarca faz bastante gols, Brasil, França, tá? Alemanha faz bastante gols, Argentina, tá? Então, não pode ser jogo, por exemplo, um Paraguai e Argentina, Uruguai e Argentina, entendeu? Jogos assim, geralmente, tem tendência a poucos gols, tá bom? E, necessariamente, galera, prestem bastante atenção, tá? Todos esses passos aqui, todos, todos, eles têm que serem checados. Checados é você verificar, pô, tá no padrão, tá legal, vou entrar, vou fazer assim, tá? Primeiro, esse aqui, certo? Você vai aguardar o padrão quatro ou cinco rodadas de over isolado, over isolado é, ah, saiu aqui 3x1, aí o jogo seguinte saiu 0x0, ou 2x0, tá? É um over isolado, porque o seguinte a ele, tá? Não foi o over 2,5, certo? Esse é o over isolado, ok? Aí você vai aguardar ter esses resultados, tá? De over isolado, pelo menos 4 ou 5 vezes, tá? 4 ou 5, certo? Exatamente está aqui, galera, tira a print, tá? Tira a print e depois me agradeçam lá futuramente, que vocês vão ver que vocês vão ganhar muito dinheiro com isso, tá? Observar os times, que eu já falei para vocês, tá? E depois verificar os padrões das odds. Quais são os padrões das odds? Eu já mostrei aqui para vocês, tem um vídeo aqui, tá? Então, você que é novo, dá uma procurada aqui, tá? Tem um vídeo que fala sobre padrão, os padrões estáveis, tá? Quais são as odds preferidas tu, Eduardo? As minhas odds favoritas são 1,30 no over 2,5, no over 1,5, tá? 1,30, 1,33 e 1,36, tá? Essas são, para mim, as odds mais interessantes, tá bom? Tá, Edu, mas eu posso entrar em uma odd 1,40? Nunca entra em odd fechada. 1,40 não. Ah, mas 1,44 dá, dá. 1,44 dá para você ir também, tá bom? Se tiver esses padrões aqui, tá bom? Se tiver esses padrões, você pode ir sem medo, tá? Agora, o que acontece? É 100%? 100%? Nunca, galera, não existe estratégia 100%, tá bom? Nunca, não existe estratégia 100%. O que você pode fazer é ir com 4 galhas, tá? 4 gales você vai fazer, tá? 4 vezes você vai ir dobrando as tuas apostas sempre e fazer o martingueio normal ali, tá bom? Depois você vem aqui e comenta os teus resultados, ok? Então, galera, para ser bem tranquilo, seja um vencedor, tá bom? E se você quiser saber, eu tenho um curso completo, tá? Um curso completinho que fala sobre tudo isso aqui e muito mais, muitas outras estratégias, tá bom? Você quer acompanhar a gente, vai para o grupo free ali, tá bom? Então, tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo, tá? Eu sempre mando tips para lá, tá? Não sei nem quando a gente pegou o último hedge ali, tá? Tanto no VIP quanto no free, tá bom? Então, eu já te convido, tá? A se inscrever no canal, tá? A deixar seu comentário, deixar uma sugestão para os vídeos futuros, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Espero que vocês curtam essa estratégia, é uma estratégia muito top, é a Focus 8.0, então, se você quiser saber mais, tá bom? Vou deixar os contatos aqui embaixo, tem um link também, o link do nosso site, o link do nosso grupo free, tá? E também vou deixar os nossos contatos, caso você queira saber alguma outra dúvida, alguma outra informação, tá? Sobre a nossa forma de trabalhar, ok? Então, é isso, eu queria falar com vocês, agradeço a companhia de vocês, e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.